As imagens são fortes e revoltantes. Uma mulher brutalmente agredida pelo ex-namorado que não aceita o término do relacionamento. A tentativa de feminicídio aconteceu em Londrina e foi registrada por câmeras de segurança. O crime aconteceu em uma loja de conveniência, de um posto de combustíveis, próximo ao local de trabalho da vítima. A mulher foi surpreendida pelo agressor. As imagens cedidas à nossa equipe já mostram o momento em que a mulher está no chão. Funcionários do posto ainda tentam conversar com um homem. Em um certo momento, a vítima está chorando e leva um chute no rosto. Em seguida, vários chutes na cabeça. Os funcionários retornam e tiram a mulher. Os policiais militares lá chegaram e quando chegaram lá constataram que a situação era mais grave. Já havia ocorrido a consumação de um delito de agressão grave em que um homem havia pisoteado, chutado a cabeça de sua ex-namorada. Diante da situação e da gravidade da situação animais, a materialidade que conseguiram os policiais por meio do sistema interno de monitoramento, esse indivíduo, apesar de sua agressividade, foi contido e levado para a delegacia de polícia, onde, chegando, foi autuado por tentativa de feminicídio, já que, nitidamente, com seu comportamento, poderia ter tirado a vida da sua ex-namorada. A mulher contou à polícia que rompeu o relacionamento por perceber atitudes agressivas do homem e, depois disso, era constantemente ameaçada de morte pelo ex-companheiro. O agressor tem 31 anos. Assim sendo, esse covarde, essa pessoa está presa nesse momento e agora vai responder por um crime extremamente grave.